Como vai o seu comitê de resgate americano? Comitê de resgate de emergência. Eu vi a sua senhorita Gold hoje. Ela é indispensável para a nossa operação. A senhorita Gold é uma jovem mimada que desconhece o mundo real. Pode levar para o Lionel até amanhã. De manhã tem mais duas pessoas para o navio. A Grã-Bretanha está em guerra. Precisamos de aliados aqui que possam operar livremente na França. Nosso grande país leva o problema dos judeus muito a sério. Existe apenas um grande país na Europa. Claro. Estamos todos tentando fazer nosso melhor. Isso é o que você diz a si mesmo para conseguir dormir à noite? Quem disse que durmo à noite? Para uma mudança permanente devemos canalizar... Nossa energia na revolução. Sim, eu sei. Eu estou falando de contra-atacar. A hora de subornar os guardas já passou. Agora nós temos que agir. Saiam do carro! Peguem enquanto ainda pode. A polícia está invadindo o hotel. Ninguém aqui está infringindo nenhuma lei. São todos estrangeiros criminosos. Eles são refugiados. Qual é a diferença? Eu acabei perdendo todo mundo. Mas você precisa continuar seguindo em frente. Estou fazendo um trabalho muito importante aqui. Talvez pela primeira vez na minha vida. É um mundo novo. As regras antigas não se aplicam. Viva a resistência! Viva a resistência! Viva a resistência! Transcrição e Legendas Pedro Negri